E uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiânia mostra que 71% dos goianienses vão presentear no Dia dos Namorados. Sobre esse assunto eu converso agora com a Revana Oliveira. Revana, os 29% que não vão presentear somos eu, você e o Magno, tá? Só nós. Boa noite. Boa noite, Fernanda. O trio de solteirões, a gente não vai ter esse gasto, né? Agora, o que chama a atenção, Fernanda, é quem vai comprar esses presentes. A pesquisa da CDL mostrou que 53% dos entrevistados que vão comprar presentes são esposas, esposas, os namorados mesmos, são 36%. E sabe o crush, o peguete, esse 8% dos entrevistados. Mas eu vou falar com a Elia aqui que a gente vai conversar sobre a margem de preço desse ano. Elia, muito boa noite pra você. A Elia é a gerente administrativa e financeira da CDL. A gente tá falando uma margem de preço, né? Mas não vai dar pra comprar um presente igual do ano passado. Explica pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Revana. Boa noite a todos. Então, esse ano a média de presente é R$ 196,00 em média. Então, a expectativa do Goiânia é que ele vá e vai conseguir comprar esse presente com esse valor. Portanto, a inflação está aí, né? Pra mostrar pra nós que não é bem assim. Então, o que o Goiano comprou o ano passado com esse valor, esse ano ele já não vai conseguir comprar. Mas a expectativa para o comércio é muito positiva. O cenário tá bem melhor do que o cenário anterior. E a gente tá otimista que as vendas vão alavancar. Agora, outro dado da pesquisa é que, mais uma vez, vão usar o cartão de crédito pra parcelar. E aí tem que ter um alerta pro consumidor. A opção de pagamento no cartão de crédito parcelado, ela também está em destaque. Isso também mostra a situação econômica do nosso país, do Goiano. Tá pesado no bolso. E é exatamente isso, Revana. O Goiano, ele tem que tomar muito cuidado com esse parcelamento. Essa compra, ela deve ser dentro do seu potencial de compra, dentro do seu orçamento, pra isso não se tornar o peso depois do dia dos namorados. Só pra gente finalizar a entrevista, a Fernanda Magno, sabe quem vai comprar mais presente entre homens e mulheres? Claro, mulheres, né, Elia? Exatamente, as mulheres estão aí querendo presentear mais. É uma tendência, né, a mulher geralmente é bem cuidadosa e não vai deixar por menos agora no dia dos namorados. Obrigada pela entrevista, Elia. E as mulheres têm que receber também, né, já que estão tão generosas, não podem aí ficar sem uma compensação. Volto com vocês. E sobre esse negócio do parcelamento, meu irmão, você se endivide um pouquinho, porque é isso ou perder a namorada. Porque sem presente não dá.